Vai ser um atrás do outro Peraí Vai ser um atrás do outro Eu não apaguei nem um vídeo Não apaguei nem um vídeo Desde Desde Muito tempo Desde muito tempo 55 55 Puxa, mano 33, 44 48 55, 57 6,6 6,7 6,25 Cadê essas imagens daqui até ali? 6,27 6,28 6,32 Cadê as imagens? 6,32 6,36 6,37 6,39 Não tem esse espaço de tempo Não existe esse espaço de tempo aqui, não Simples Não existe